Vamos começar aqui a nossa apresentação, a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui bem descontraído. Reforço aqui, pessoal, que nós temos o lado das perguntas aqui, tá? Então, por favor, fiquem à vontade para mandar suas perguntas aí. O Zoom, ele tem o recurso de levantar a mão, então, por favor, usem. E a gente vai aqui lendo para o pessoal aqui, fazendo a pergunta para o Simpler aqui, que é o objetivo aqui da nossa conversa. No final, nós vamos mandar uma pesquisa para vocês, pedimos, por favor, que vocês respondam. E aí a gente vai, para quem responder, nós disponibilizaremos o conteúdo do que foi apresentado aqui e outros conteúdos também que nós temos sobre o tema. Então, por favor, respondam aí para a gente. Bem, eu sou Adilson Cavati, eu sou diretor na Sensídia focado em negócios Brasil, né? O Simpler, ele é um amigo aí de longas datas, né? Hoje ele está como Head de TI na Atena, mas já está no mercado de saúde aí, eu acho que seis anos, né, Simpler? Isso, exatamente. Já tem uns 15 anos aí, eu vou parar por aqui, né, Sinto, que você tem essa cara de novo aí, mas se eu seguir, eu acho que eu revelo a sua idade. Começou novinho, né, Sinto? São 20 anos de TI e eu sou engenheiro, eu não comecei com TI, são 20 anos de TI, Adilson. Você trabalhou em Telecom também, né? Trabalhei em Telecom também. Falei em Telecom um bom tempo. Aí eu não vou falar quanto tempo eu trabalhei em Telecom, porque daí eu entrego. Show de bola. Mas, legal. Por favor, vamos para o próximo aí. Eu queria só apresentar um pouco para vocês a Sensídia, né? Essa empresa com esse nome um pouco diferente, mas uma empresa 100% nacional, né? A Sensídia tem aqui no Brasil o nosso escritório, que fica aqui em Campinas, é onde é o nosso quartel general, né? Mas nós temos base em São Paulo, Barueri e São Paulo, né? Nós temos base no Rio de Janeiro, já há um tempo. Temos em Porto Alegre e Belo Horizonte, também com presença nossa, com escritório e clientes, obviamente, atendendo ali com os nossos serviços, né? Desde 2017, 2018, a gente começa uma iniciativa forte, e 2018, séria de internacionalização da Sensídia. E hoje nós temos escritório no Peru, na Colômbia, com clientes aqui na América Latina, já passando de 10 clientes. E temos um escritório que foi inaugurado ano passado no Reino Unido, olhando ali o mercado de EMEA, né? Com pessoas ali, tanto técnicas quanto de representação comercial dentro desses lugares. A Sensídia, ela tem duas ofertas. Nós somos uma empresa de nicho, bem focada em integração e bem do que nós vamos falar aqui na sequência com o Sinkler, né? Então, a gente tem um serviço de consultoria, e nós temos uma plataforma que acelera e auxilia a fazer todas essas integrações e essas questões de resolver o meio de campo dentro da nossa TI para atender questões dos nossos dia a dia, né? Então, o que a gente faz é API, microserviços, né? E tudo que envolve aí esse meio campo de integração. São mais de, se eu não me engano, deve ser uns 110, cento e pouquinhos clientes aqui no Brasil, mais os clientes internacionais. Então, o market share expressivo aqui de clientes, clientes fortes, clientes renomados aqui no Brasil, que a Sensídia tem adquirido ao longo do ano, né? A fundação da Sensídia foi em dezembro de 2006, então, já temos uns anos de estrada, e esse assunto aí de API a gente vem cunhando aqui no Brasil desde 2012, né? Até a Sensídia tem um evento que chama APICS, né? API Experience, com a habilidade de APICS. Infelizmente, esse ano a gente não vai ter, seria agora em junho por motivos óbvios, né? Mas é um evento que a Sensídia fez exatamente para difundir, divulgar o que os nossos clientes têm feito com relação a esse assunto, né? De estratégias de APIs orientadas a negócios e etc. Pode passar para o próximo aí, por favor. Um ponto de destaque, ainda que somos uma empresa aí nacional, né? Mas temos um reconhecimento interessante fora do Brasil, somos a única aí abaixo da linha do Equador a estar dentro do Wave do Gartner, né? Figurando como visionários. Estamos desde 2016, quando o Gartner tem esse, perdão, Wave não, o quadrante mágico. Desde 2016, quando ele lança a Sensídia, começou a figurar ali, e temos galgado posições interessantes, aumentando a maturidade, até mesmo o posicionamento dentro dessa review aí que essa consultoria internacional faz. E o Forrester, com um punho bem mais técnico, né? Nós somos líderes dentro do Wave deles. Então, assim, é um baita reconhecimento da empresa aqui de Campinas Nacional sendo reconhecida aí por instituições de respeito, né? Pode passar para o próximo, por favor. Esses são quadrantes orientados à plataforma que eu mencionei, e dentro do oferta de serviços da Sensídia, consultoria, desenvolvimento, A Sensídia, em abril do ano passado, nós fomos classificados como líderes mundiais, né? Então, somos o primeiro aí dentro de estratégias de API, entregas de serviço mesmo que façam sentido. Então, concorremos com várias empresas, assim, bem maiores que a Sensídia, 30 mil funcionários, sei lá quantos milhares de funcionários, e figuramos como líderes. Então, isso prova que alguma coisa certa nós temos feito aí ao longo dos anos no trabalho com os nossos clientes, né? Pode passar, por favor. E aí, eu só queria apresentar aqui o hall de clientes, né? O que eu acho bem interessante desse slide. São logos bem fortes, assim, né? Se a gente puder olhar dentro de cada uma das indústrias, eu diria que pelo menos um dos três aí mais fortes do setor, eles são clientes Sensídia. Então, quando a gente vê um logo desse, é exclusivamente com os nossos únicos serviços que nós temos, né? O serviço de consultoria e a questão da plataforma. Então, são clientes que estão sendo atendidos pela plataforma da Sensídia. Então, outra coisa que é bem bacana de observar aqui dentro desse slide, é que API é um tema que ele vai permear toda e qualquer indústria, né? A gente tem utility, temos as tradicionais aqui dentro, né? Que são as financeiras, né? Bancos e tal. Mas nós temos utilities sendo atendida aí, buscando essas questões de APIs, logística, né? Infraestrutura, varejo e tal. Então, assim, é um tema de transformação digital, ele permeia qualquer indústria. Então, é bacana de a gente ver essa diversidade aí dos logos e das indústrias, principalmente, sendo atendidas com esse tipo de estratégia. Bem, pode passar, por favor. Deixa eu fazer um comentário ali, Adilson. Pois não. Você mostrando os clientes, né? A gente, ela passa por algumas fases até de mercado no que tange em questões de transformação digital. Vemos muito, primeiro o varejo, daí as fintechs que começaram a inovar na área de payments, na área de bancos. E agora, eu acredito que teve a parte das enxutex, né? Também, que é a parte de seguros, começaram a ter alguma parte de disrupção. E agora, eu acho que nós estamos no momento da saúde. Eu só queria pegar o gancho lá, você mostrando várias áreas. Então, assim, a saúde, ela está entrando no momento de disrupção. Não sei se tem alguém da saúde aí, mas você vê os grandes players do mercado se movimentando muito. Eu acho que pegando essas fases de remar na mesma direção, né? Então, eu acho que a preparação para isso e mostrando esses vários... É bem... É legal por causa disso, né? É bem pertinente, Osíntese. Se a gente pegar na história da Sensídia, o primeiro crazy nosso foi via varejo. E qual foi o motivador, assim, grande, né? A Amazon está vindo aí, eu preciso me posicionar. Os caras são marketplace. E aí, daqui a pouco, a gente falando com muitos e muitos clientes ao longo... A gente tem uma veia muito forte de integração. A gente fez, soa, faz até hoje, né? Que não tem como largar, mas a gente navegou muito... Com os nossos clientes, a gente falava, cara, API, API, API. E aí, você começa a ver que daqui a pouco, uns foram, né? Cielo veio em 2015. Aí, você vai indo e o assunto vai também permeando esses caras e, aos poucos, essa questão vai tirando algumas barreiras. Essa questão de, ah, eu sou uma grande empresa, né? Como é que eu faço isso aí? Eu não sou o Twitter, eu não sou o Facebook. Eu lembro que, no início, a gente falava muito API, a gente falava com questões relacionadas a isso, né? E vinham alguns questionamentos, né? Então, de fato, eu acho que agora, a bola da vez, concordo muito com você, é a saúde, cara. Legal. Fica à vontade aí, meu amigo. Ah, já foi sua parte? Pô, você falou pouco hoje disso. Você falava mais antigamente. Legal, cara. Vamos seguir aqui. Se puder passar o próximo slide. Eu vou, eu só, eu queria posicionar um pouco, tá? Sobre a empresa, sobre a Atena Saúde, ou Atena Healthcare, tá? Para muitos que ainda não ouviu falar, mesmo porque é uma empresa nova, né? Uma empresa que tem três anos de mercado, só que a gente tem um patrocinador por trás, que é o Patria Investments, né? Que é bem conhecido aí, um dos maiores da América Latina. Então, é uma tese de investimento do Patria, que veio com o objetivo de montar uma empresa de plano de saúde, né? de gestão de saúde num modelo verticalizado. E com aquisições baseadas em M&A. Então, e é geralmente atingindo algumas áreas geográficas no Brasil fora do grande centro, dos grandes centros, né? Então, não tem como, sendo assim bem claro, ser competitivo em São Paulo, né? A gente tem players aí de mercado durante muito tempo aí atuando. Então, a ideia era crescer, crescer em algumas regiões que a gente entende que tinha espaço para crescimento, espaço para inovação, tá? Então, e daí, durante esse tempo, em 2007, nós adquirimos Média Imagem, Pronto Média, Média Plan e Humana. Foram aquisições seguidas, mas o objetivo sempre era o grupo todo. Todas elas são do Piauí, né? Mais concentrada em Teresina. Inclusive, isso faz com que nós sejamos a maior empresa de saúde no estado do Piauí. Em 2018, teve a aquisição da Samp, que é um plano de saúde de Vitória, do Espírito Santo. E o Vitória Parte, que está entre os dois maiores hospitais do estado também. E em 2019, Santa Rita Saúde, que é no Paraná, né? Em Maringá. O Hospital Bom Samaritano e o São Bernardo Saúde, que é um plano de saúde também do Espírito Santo, que fica em Colatino. Então, uma história bem curta, né? Vamos chamar assim de vida, mas que tem hoje, como investidas dentro do seu grupo, empresas tradicionais, né? Se você for em Teresina, eu mesmo, particularmente, eu não conhecia a Teresina. Fui lá, todo mundo conhece a Humana, a Humana Saúde, a MediPlan, que são planos de saúde que têm anos, eles têm mais de 20 anos de existência. Então, eles já têm a sua fortaleza na região que atua. E alguns números aí, um pouco do que eu falei, né? Hoje já é a oitava maior operação de plano de saúde do Brasil. E estamos crescendo. Eu acho que estamos crescendo organizado e os objetivos devagar estão sendo atingidos, tá? Se puderem passar para o próximo, por favor. E daí, um pouco do que eu contei dos cenários, né? A gente está presente em três estados, né? Hoje, temos dentro do grupo cinco planos de saúde que faz parte do grupo Atena. Temos 532 mil vidas, oito hospitais e 847 leitos. Então, já é uma estrutura bem grande, tá? É uma estrutura que, depois a gente vai passar alguns slides ali com mais detalhes, mas é uma estrutura bem híbrida ali e com muitas diferentes características de infraestrutura, de sistemas, o que dificultou bastante, mas eu acho que com a nossa estratégia tem dado certo essa mudança, né? Eu sei que aqui o pessoal que está bem, aqui está bem evoluído nessa... nesse quesito aqui, nessa disciplina, mas a gente sabe que hoje a TI cada vez mais ela tem que estar próximo das áreas de negócio. Inclusive, é uma pergunta na enquete aí que eu achei bem interessante, porque se a gente não conduzir essas novas formas de transformação de TI totalmente baseado no negócio, na necessidade do negócio, tirando um pouco daqueles modelos antigos de gestão, de desenvolvimento, de evolução, a gente não consegue atingir o objetivo. Cada vez mais as empresas são muito grandes, tem muita... o processo, ele é muito antigo, então a gente tem que atingir com transformação pouco a pouco. Então eu acho que essa estratégia para a área de saúde é a única, eu não consigo enxergar outra que funciona se você tiver um pitch dígito, se a gente estiver pensando verdadeiramente numa transformação. Então, eu quis mostrar esse cenário para ver que nós estamos bem espalhados, as operações são espalhadas, mas o planejamento e o crescimento e a intenção de você ser dígito ele é muito integrado. Eu acho que esse alinhamento com essas regionais tem sido bem interessante e nós estamos conseguindo evoluir de uma maneira bem legal. Daí lá para frente eu até dou alguns exemplos que são bem latentes nesse discurso que eu estou dando agora. Vou passar para o próximo. Só se tiver perguntas aí durante os slides, então a gente vai falando. Bom, isso daqui foi uma uma arquitetura bem simplificada que a gente conseguiu montar, mas eu ela ela é simplificada, todavia ela é ela foi bem importante para o para o convencimento entre aspas de que ela era necessária. Porque nós haviam haviam transformações e existem transformações não só de tecnologia que elas são necessárias e elas são bem impactantes para essa estratégia. Então nós tivemos que separar esses nichos essas disciplinas em algumas características que nós tentamos separar aqui de uma maneira bem organizada para mostrar onde isso tem real impacto. uma infraestrutura de TI mesmo que aí são a infra pura que nós estamos falando que é infra de servidores de banco de dados tal. Aí nós temos uma camada de sistemas transacionais que é o core da operação se tem alguém aqui de saúde a gente sabe o que é o quanto é complexo uma RP de um hospital o que que tem ali dentro de complexidade de regras de negócio ou seja de uma operadora também é um setor muito regulado então os sistemas transacionais eles são pesados e a gente não pode tirar essa inteligência de lá. E daí tem uma camada de automação que a gente pode melhorar alguns processos desses sistemas transacionais os serviços digitais que eu acho que essa arquitetura corrobora muito para esse modelo uma parte de inteligência digital porque também queremos ser uma empresa data driven que traz resultado que traz um apoio para a gestão muito grande e que tem essa informação à vista uma camada de BI ali em cima que tem essa informação muito latente para a alta gestão da empresa e tudo isso apoiado por uma camada de integração orquestrada uma governança governança bem desenhada então isso é o básico eu acho que é o básico e tem que ter isso daqui para um crescimento organizado se quiser passar ao próximo por favor e daí com essa divisão fica muito claro que uma infraestrutura bem desenhada ela vai dar confiabilidade você não vai ter sistemas caindo todo o tempo você não vai ter lentidão e com esses sistemas transacionais unidos com automação traz eficiência para o negócio você tem um processo bem desenhado que a gente sabe que ele está compliance com uma com uma regulação com uma INS você tem um serviço digitais que você dá uma percepção para o beneficiário ou para um paciente que você tem agilidade no atendimento que você tem vários canais para você comunicar e uma inteligência digital que vai dar que traz uma criação de valor muito grande para o negócio isso seria um impacto de negócio daí aqui é um desenho que foi até o nosso senhor trouxe numa reunião eu achei muito interessante que a infraestrutura de TI ela é um caos eu falo isso com propriedade dos 20 anos que o Adilson confessou em meu nome é um caos infraestrutura de TI você tem que estar sentado em cima dos fios a todo momento você tem que ter parte de cabeamento estruturado muito desenhada parte de desenho de servidores balanceamento de carga isso é complicado e isso é um buraco negro a gente tem que sabe que isso é complicado mas cada dia pode ter uma surpresa e a gente depende disso a todo momento para que a gente tenha uma inovação bonitinha com uma uma parte de UX bem bem desenhada que tenha que brilha os olhos de um novo beneficiário então a gente tem que conviver com isso então assim a gente apresenta muito essa parte de inovação e transformação digital mas a infraestrutura ela tem que andar junto né porque se você não tiver uma infraestrutura que trabalhe muito bem você vai ter uma lentidão um app para marcar uma consulta por exemplo então você tem que cuidar das duas coisas ao mesmo tempo impreterivelmente e unido a isso que nós vamos falar um pouco para frente também tem a parte de segurança tá bom se vocês quiserem passar por favor para o próximo então a gente está falando de operação nós estamos falando de inovação estamos falando de inteligência dentro desse mar de ofertas aí que a gente pretende vamos para eu trouxe um slide um pouco mais um pouco mais técnico eu não vou entrar em detalhes mas eu acho que isso daqui é muito interessante para que consigamos tangibilizar o tamanho da complexidade que nós estamos falando tá eu como eu falei lá no slide anterior a gente tem vários hospitais e como as nossas aquisições são por meio de M&A não é fácil e eu acho que também não é viável você comprar uma rede de hospitais por exemplo que tem cinco hospitais em operação e todos eles usam vou usar alguns exemplos de alguns players aqui Tasi e você fala não eu vou mudar tudo para o MV é claro que para a gestão se fosse tudo junto até trair alguns ganhos mas é muito caótico uma mudança de RP desse tamanho então hoje nós convivemos com Tasi e nós convivemos com o MV que são dois dos maiores RPs de saúde do mundo hoje e nós temos um Proteus que é um RP da da Totos que eu acho que a maioria aqui também conhece que faz toda a nossa parte que foi um projeto que iniciou efetivamente esse ano na parte de desenvolvimento nós tivemos muita parte de processo desenho de Aziz de To Be com as áreas de negócio no ano passado efetivamente nós começamos a trabalhar num projeto integrado de CSC nacional que nós usamos o Proteus como nossa base de back office de contábil financeiro estoque cadastro compras nós temos RPs de operadora que também é pesado tem muita regulação em cima disso já citei isso aqui da INS e temos alguns outros então nós temos essa camada transacional que foi aqui que estava na cidade anterior que vamos conviver com ela se não para sempre durante muito tempo e ela é o core da nossa operação e elas vão se conversar a todo tempo eu tenho um atendimento num hospital que se for de um plano se você chegar um cliente com um plano de saúde lá para ser atendido no nosso hospital autorização é no RP deles ou se nós tivermos uma camada um buzz uma parte de APIs internas a gente consegue comunicar entre os nossos legados também e não só fora então essa orquestração é muito importante para isso temos também uma parte de conectores de microserviço daí foi esse exemplo que eu acabei de dar a gente tem uma comunicação entre um RP de hospital de operadora por exemplo e tem uma plataforma core de APIs que ela faz essa comunicação tanto desses microserviços internos quanto externos e aí isso você garante uma parte de governança segurança e agilidade em desenvolvimento de novos microserviços de novas jornadas digitais aí uma coisa que eu queria citar que eu acho que tem sido uma experiência bem legal aqui também é que a nossa inovação ela é drivada pelo negócio então se você faz uma API você não vai fazer uma API vou dar um exemplo esdrúxulo aqui mas para ilustrar legal você não vai fazer uma API de CPF eu quero uma API para consultar CPF não a gente faz uma API de beneficiário o que essa API de beneficiário traz? Traz todos os dados que cumpram uma jornada de negócio o que que é? Chegar num plano de saúde ele poder ser atendido ele não estar inadimplente o plano dele cobrir aquele procedimento e assim consequentemente desculpa então pode interromper Nilson desculpa cara mas eu achei legal esse ponto que você tocou eu não estou pegando e até uma assim a gente vê no mercado cara como é difícil acessar esses ERPs que você citou aqui puxa alguns falaram é uma caixa preta eu não consigo tirar informação de lá enfim você está dizendo dessa camada que você fez essa abstração e principalmente não é a exposição e a abstração pura e simplesmente desses sistemas etc e tal mas é traivado por uma iniciativa de negócio que eu estou começando de fora para dentro a gente costuma falar que é o MBA first você vem com o que que negócio quer e até a Camila mandou uma pergunta aqui de mais ou menos dessa linha qual que era a visão da Atena como um todo sobre digital open health e das barreiras a superar então eu estou entendendo e ela está perguntando aqui do ponto de vista cultural também então tem uma mudança de cultura não é o CPF mas é dados do beneficiário então o que está fora que precisa ser atendido eu começo a puxar de dentro certo? Exatamente isso somando a questão regulatória e somando a questão de segurança a gente está entrando com o LGPD esse ano então eu vou expor os dados do beneficiário para uma jornada digital sim de qual maneira aí eu consigo orquestrar com micro serviços a API é a mesma é a mesma que eu vou fazer uma consulta para o legado fazer uma negociação de dívida é a mesma API que você está no seu app para você marcar uma consulta ou para você fazer uma atualização cadastral só que a regulação não permite que você faça uma atualização cadastral por exemplo do meu dependente se eu não apresentar uma cópia de um documento atualizado porque a INES ela exige isso daí eu não posso mudar o responsável financeiro sem eu entrar em contato com o cadastro porque a INES exige isso daí eu não posso mudar o telefone de uma empresa sem o responsável então assim tem algumas jornadas que elas vão fazer uso das mesmas APIs de negócio porém drivadas ou pelo digital ou pelo que permite ou pela segurança e assim e assim consequentemente e pegando o gancho assim na pergunta da Camila a visão da Atena como um todo sobre o digital sobre o digital sempre foi a intenção da Atena Atena sempre quis ser digital ela sempre quis ser digital isso remete a primeira pergunta da enquete lá o que você acha que são as barreiras a alta gestão ela tem ela tem que estar 100% abraçada e com o objetivo final da gente ser digital se eles não apoiarem nós não vamos conseguir quebrar algumas barreiras quebraram algumas barreiras como uma vez eu ouvi um discurso e achei muito interessante na saúde assim como foi com banks por isso que eu peguei aquele gancho lá atrás na saúde assim como foi com bank assim como foi com insurance com seguro a regulação ela é pesada porém ela tem algumas dupla interpretações então se você quer ser digital e disruptivo você vai ter que em algum momento enfrentar no bom sentido aquela regulação com algumas considerações o jurídico fala não tem uma brecha eu acho que isso é possível ah não ele pede para que uma nova empresa tenha uma comprovação que a empresa esteja ativa para você fazer um novo plano empresarial será que é obrigatório eu pegar o papel da inscrição estadual escanear e colocar dentro do sistema ou uma validação via API com a receita federal é suficiente você entendeu então são algumas jogadas que você às vezes consegue contornar com inovação só que isso o mercado não estava acostumado entendeu Adilson então se a alta gestão não estiver totalmente alinhada com a tecnologia e com os processos das áreas regulatórias da empresa não anda então primeira coisa que quer a empresa quer ser dígito antigamente antigamente é o meu antigamente de TI a TI servia para suportar ela dava ideias ela falava qual era o melhor sistema não não dá não dá nem para a TI sugerir não dá nem para o negócio sugerir as coisas tem que andar juntas então eu acho que isso é a primeira coisa a primeira parte da pergunta da Camila e sobre esse digital o Open Health ele apareceu com as discussões então quando você vai amadurecendo a ideia você vai tendo mais ideias você vai tendo mais iniciativas você vai pesquisando mais você vai vendo mais do que aquilo é possível e aí eu acho que a gente chegou numa maturidade durante esse um ano durante três anos da 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 Atena porém durante esse um ano de projetos mais um ano e meio falando em digital falando em projetos de inovação e aí a gente chegou numa maturidade então para ser Open Health você tem que ser maduro maduro em que? em tudo aquilo que a gente tem falado maduro numa infraestrutura maduro numa arquitetura que te dá uma jornada digital real e que você consiga chegar no Open Health porque o Open Health que eu acho que ainda estamos longe eu acho que nós temos uma visão de chegar lá mas estamos no caminho sempre tá? É o Carlos ele falou aqui né? como que você desculpa como você vê o papel das APIs nas estratégias dos próximos anos eu acho que você já abordou isso aí de alguma forma complementando eu queria entender você falou LGPD e em outro momento você falou validação de alguma questão aí regulatória como é que você atende LGPD dá um exemplo aí como é que atende LGPD com APIs resposta do Carlos como eu vejo uma opinião pura e simples pessoal e não como a minha função hoje eu não vejo nenhuma alternativa a gente sabe como é tecnologia pode ser que amanhã apareça outra coisa hoje hoje no meu conhecimento e na minha na minha humilde opinião eu não vejo uma uma estratégia de evolução derivado pelo digital inovação sem que não seja alicerçado em API não vejo daí você falou sobre os exemplos o LGPD dá um exemplo de LGPD atendido com API vou dar um exemplo simples e que acontece muito no mercado e eu sei que muitas TIs estão se movimentando para mudar mas hoje qualquer sistema externo de um hospital que você conecta ele é conectado diretamente no banco eu dei uns exemplos aqui de Tasi MV eles não tem API REST hoje padrão assim como quando você vai usar Oracle Farms às vezes você é obrigado a fazer uma view para conectar direto no banco é claro que a gente não vai abrir o banco eu estou exagerando algumas coisas para o exemplo ser mais ser mais clássico mas quando você conecta direto no banco Adilson você abre uma brecha para que você tenha uma interceptação ali de qualquer comunicação externa com API eu tenho várias camadas de segurança que nunca você vai conseguir chegar num dado no banco eu peguei já em vidas passadas uma POC que estava que estava rodando que para um sistema externo um sistema de planejamento externo ele fazia uma conexão no banco você tinha dentro da camada de serviço ali de uma de uma PROC usuário e senha isso dá uma brecha de segurança absurda 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 então quando você trata uma arquitetura bimodal e você trata uma arquitetura baseado em serviço você consegue vencer várias etapas da LGPD na questão de sistemas inclusive eu fiz um assessment eu vou dar um exemplo com uma resposta de um assessment também nós fizemos um assessment de quatro meses para analisar nossas operações hospital plano de saúde tal 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 aí eu apresentei a arquitetura essa daqui um pouco mais simplificada e uma outra que uma seguinte que eu vou mostrar aqui e a pessoa que estava fazendo ela falou Sintra essa daqui é o décimo primeiro assessment que eu faço da LGPD você foi a única pessoa que apresentou uma arquitetura que está 100% compliance eu tenho esse comentário dele por escrito então assim e eu estou eu tive no evento do Gartner também nós estamos 100% compliance com o Gartner então eu estou caminhando para boas práticas para boas práticas que eu sei que vão que nós vamos conseguir atingir uma parte da transformação digital com segurança então às vezes eu barro algumas coisas eu acho que o que eu vou falar aqui também vai exemplificar algumas perguntas você tem que ter um pulso muito firme Tadil mas muito firme mesmo você não pode abrir brechas para que tenhamos não vamos fazer um puxadinho aqui só para a gente evoluir e lá na frente a gente arruma nós nunca vamos arrumar quem sabe quem é de TI sabe como funcionam as coisas então eu acho que a gente tem que começar do modelo certo então o recado é esse se você está alinhado com a alta gestão se você está alinhado com os objetivos da empresa se todos sabem onde querem chegar é claro que tem mil maravilhas eu estou dando exemplos aqui tem briga com processo eu brigo com pessoal de produto eu brigo com marketing mas a gente nós temos o mesmo objetivo então eu acho que o 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 ele falou que é o caso da telemedicina do Einstein que iniciou em junho de 2019 né ele já até está comentando um pouco do que você ia falar aí na no dois slides para frente né Ocintra e o Marcos Brunelli ele tem eu acho que você é um pouco que respondeu aí né como a Atena tem direcionado a disseminação da abordagem da API junto aos seus sistemas legados então você falou de você colocar camadas não ter um acesso direto no banco não sofrer a tentação de opa deixa eu fazer esse puxadinho mas manter-se firme com o pulso firme no seu direcionamento e falar cara o legado ele vai continuar existindo tem essas camadas aqui para expor eu vou manter essa fidelidade minha aqui e às vezes falar não para a pessoa grande aí para poder seguir nessa estratégia né falar não para a pessoa grande é claro que você tem que embasar aquilo que você está falando mas às vezes o não é necessário entendeu às vezes o não é necessário e daí eu vou dar uns exemplos aqui onde que o não necessário ele vai ser perceptivo ali na frente tá e outra coisa né que é legal eu tenho a gente tem várias camadas de segurança você fala pô toda vez que você você vai alterar alguma coisa pô você tem que mexer em tudo isso daí não é o contrário é muito mais rápido você já tem um padrão quando nós começamos com a arquitetura lá atrás eu fiz um portal de APIs e lá está todas as diretrizes do padrão o ALF2 como são os requests como que é o desenhado o recomendação de ser restful então qualquer conversa que eu vou ter com qualquer fornecedor novo o meu portal de APIs é esse daqui com aquilo o cara já consegue andar duas semanas ele consegue conectar no sandbox ele já consegue eu libero uns mockups para ele ele já consegue testar então isso dá uma celeridade no processo muito grande e daí só para pegar pode falar legal você falar eu gostei desse ponto que você comentou você está dizendo que às vezes você fala não você tem que ser firme mas tem ganhos a gente conversando aqui antes você tinha dito de alguns exemplos de o primeiro demorou um pouco mais e os próximos foram num tempo muito assustador você comentou do app mobile que você subiu em dois meses numa cidade e depois você subiu oito dias em outro então vamos lá esse falar não em alguns momentos para você ser fiel a sua estratégia cara se você cair de dois meses para oito dias é assustador então tem os seus louros tem a sua vitória aí no final digamos assim o que você padroniza você padroniza a arquitetura você padroniza quais vão ser as APIs de negócio que já estão prontas você padroniza a jornada como a minha estrutura são planos de saúde diferentes então eu vou ter um plano de saúde num estado com um certo produto com uma certa carência com um valor e vou ter um outro produto que pode até ser equivalente em outro estado então eu vou ter ajustes mas eu não vou mudar minha arquitetura eu não vou mudar minha camada de segurança eu não vou mudar minhas APIs eu mudo os microserviços para adaptar aquelas particularidades do produto dentro então foi os oito dias que nós levamos para fazer isso e os testes aí o layout tem que ajustar o layout a carteirinha só que a API da carteirinha ela já está pronta eu tenho que mudar o layout porque a carteirinha ela vem embarcada dentro do app a carteirinha digital do paciente ah e o que compõe os dados da carteirinha nome plano carência o que está dentro da API do legal então isso isso não é layout isso já está pronto eu só vou mudar as cores então isso acelerou muito 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 e nós já colocamos em duas outras operadoras em três operadoras nós vamos colocar na quarta vai ser rápido também então é isso é essa que é essa que é a transformação entendeu aí você está preparado para uma transformação digital gostei disso você falou que vocês crescem por merge and acquisition então você precisa você já falou cara e foram outras que vieram entrando ali na sequência então agora eu já quero até introduzir até olhando o nosso tempo aqui o papo vai indo a coisa passa muito rápido tem uma questão que você vai falar aí no próximo slide que o Edgar até já trouxe à tona que é bem legal é esse marketplace que vocês criaram e lançaram agora esse mês que me lembra muito essa questão do Omnichannel no varejo que é o usuário ali o paciente no seu caso ter a mesma experiência independente da plataforma que ele está na frente do cliente e aí vocês lançam esse marketplace com várias benefícios vocês falam ali não é convênio é conveniência de fato parece um de empeso em determinado momento em determinado momento eu vejo o Uber todo mundo quer ser o Uber de alguma coisa que você está conectando médicos e pacientes mas você também está conectando milhares de farmácias você já está me dando um desconto do jeito que eu quero talvez baseado numa prescrição médica que você já está lançando já tem centenas de exames em laboratórios e você falou da carteirinha então você também tem uma wallet acredito eu dentro desse negócio todo então fala um pouco aí de gerir esse brand academia cara entra no marketplace e fala um pouco sobre ele aí por favor tá bom tem algumas perguntas de telemedicina eu vou entrar no marketplace que eu respondo alguma coisa de telemedicina e daí eu acredito que o tema é bem parecido assim que dá para achar é isso aí até estava no último slide lá mas como você deu spoiler vamos para ele cara é um mas eu achei Edgar o Edgar está bem antenado eu achei legal o comentário dele só fui na aba pode voltar pode parar aí isso é um marketplace é um produto que já está com o beta no ar tá é doutorpass.com hoje duas horas nós vamos subir a versão definitiva mobile e segunda-feira a gente começa a comercializar o plano nós fizemos em seis semanas e qual que é a jornada você entra quero o meu passe você começa a falar via WhatsApp se você quiser adquirir o plano você é direcionado para um gateway de pagamento esse gateway de pagamento você põe o cartão de crédito se você for aprovado você recebe um SMS com o seu passe clicou para confirmar você recebe quem tem iPhone que usa mais o wallet agora o Android também tem você tem o wallet lá do iPhone cai uma carteirinha dentro do wallet para você igual quando você faz check-in para voo no aeroporto então cai lá lá você tem a jornada você tem a carteirinha para usar o Dr. Pass hoje o Dr. Pass que foi até uma coisa que o Edgar comentou eu tenho convênio com a telemedicina do Einstein que é uma API de pacientes que eu integro com ele para provar quem pode ser quem pode ser quem pode usar o produto do Einstein ou não é a mesma que eu uso no plano de saúde? não essa é uma outra linha de negócio mas é as mesmas APIs porque eu sei quais são os dados que precisam eu sei como é a validação então eu peguei a mesma API simplifiquei ela porque o Dr. Pass não é um convênio é uma conveniência e ele não é um plano de saúde então ele é um produto um pouco mais leve e com essa carteirinha você tem telemedicina o valor lá se eu não me engano é R$39,90 você tem desconto R$29,90 R$29,90 tem dois tipos de plano mas depois mentira depois dá para entrar no site lá você tem desconto com médicos às vezes até 30% 40% de desconto onde a gente está abrindo o mercado você tem desconto com farmácia e nesse desconto com farmácia na jornada digital na telemedicina o médico pode prescrever e você já receber a receita e nas farmácias conveniadas você vai lá para a inscrição eletrônica você apresenta o QR Code até para remédio controlado já foi aberta uma portaria então você recebe a sua receita digital você vai lá na farmácia põe o QR Code quando a farmácia é cadastrada nesse serviço ela pode dar baixa lá e autorizar o seu remédio controlado isso está crescendo isso é novo isso é novo ah e se a farmácia não tiver e se a pessoa não quiser receber no celular tá bom aí na telemedicina não posso prescrever eu mando no presencial que também já tem essa prescrição eletrônica ele faz integrado com assinatura digital também tá disso então você tem uma jornada ponto a ponto e aí a gente tem convênio com farmácia você tem desconto é você chegar lá e mostrar a carteirinha quando você marca uma consulta presencial você recebe um card da consulta com QR Code na hora que você chega na clínica você mostra esse QR Code e ela lê e lá já debita o desconto você paga direto na clínica ah sim então você pode pagar a consulta hoje na plataforma ainda não mas está no nosso roadmap afinal de contas nós fizemos isso em seis semanas então é um marketplace baseado na experiência de planos de saúde sensacional um marketplace de bem estar tá um marketplace de bem estar vamos nos conectar com academias que tem muito esse pitch digital você citou por exemplo de impés vamos nos conectar com outros tipos de empresa de transportes ah ele vai lançar uma parceria com uma empresa de transporte do Espírito Santo também tá que chama V1 que é o maior concorrente do Uber lá já sai com V1 já integrado pra quem conhece pra quem conhece Vitória então um pouco disso e a telemedicina que teve só pra pegar o gancho da telemedicina eu acho que foi o Renan que perguntou se isso é uma o Renan e o Spadone também que é uma nova oportunidade de negócio com certeza com certeza é uma nova oportunidade de negócio você pode no nosso caso que é uma é um modelo verticalizado nós temos várias oportunidades de negócio a gente consegue diminuir sinistralidade a gente consegue melhorar faturamento hospitalar porque você consegue habilitar uma telemedicina pra pessoa fazer uma pré-consulta evitando que ela vá no hospital você segura ali em casa não pô você tem uma você tá com uma febre e você não tem outros sintomas você não tá com falta de ar vamos dar um exemplo de pandemia coronavírus covid eu pego o gancho de outra pergunta pô você não precisa ir no hospital no hospital você vai ter mais risco de pegar tem muita gente contaminada a lotação tá lá por mais que você esteja com máscara você tem o perigo então vamos vou te medicar tá você não tá com sintoma pode ficar tranquilo eu vou passar uma prescrição pra você aqui você se medica aí se você não não sentir bem daqui 48 horas você entra em contato novamente pode entrar pelo whatsapp etc etc uma oportunidade de negócio tremenda eu tô com o Einstein aqui hoje no Dr. Pass ele tá na Atena? não mas eu vou trazer como uma segunda opinião do Einstein por exemplo isso é um ganho pra pessoa eu já fui no médico tudo mas ele quer que eu opero o meu joelho eu queria uma segunda opinião de alguém vou marcar uma segunda consulta então você traz facilidades muito grandes pro negócio porque você para pra pensar Adilson hoje tudo você faz de casa comida iFood roupa você compra carro você compra eu tava vendo WebMotors agora WebMotors tem car deliver você compra ele entrega na sua casa a única coisa que você ainda faz é ir no médico isso vai mudar também isso também vai mudar hoje o que você tem você tem o que? home care pra idosos pra pessoas em estado crítico não isso vai mudar a saúde vai ser como serviço e pessoas de nichos diferentes elas vão querer ser atendidas em casa e isso vai ser normal assim como Uber assim como iFood isso é disruptivo o que basta é o que? é a coragem pra você enfrentar de uma maneira comedida os órgãos responsáveis os órgãos reguladores legal vamos abrir pra pergunta eu acredito que você respondeu da telemedicina do René e do Spadone o Edgar ele pergunta aqui a Sensit está prevendo a padronização de trocas de informações de saúde usando a Ionic bem a Sensit a gente tem essa camada de abstração então independente do canal Ionic é a plataforma híbrida de mobile eu estou entendendo então se é o mobile ou se é um site ou se é um call center como o Sint até mencionou é a mesma informação eu já vou começar a prever isso pra que todos possam ser atendidos com essa informação então na hora de jogar pro desse tá desculpa isso aí eu vou pedir pra você não pode comentar eu ia pedir mesmo por favor o app do beneficiário ele é em ele é ele é feito pra iphone android aí ele é nativo eu tenho um app de que eu faço eu tenho as torres de controle das minhas operações em bi power bi e eu tenho um app que reflete essas torres esse app tá em Ionic então eu tenho os dois casos aqui que consome as mesmas APIs inclusive é um trabalho só e você só faz a brincadeira ali no front né o eduardo tá perguntando aqui perguntou eu pulei como lidar com essa complexidade do ponto de vista de governança eduardo esse esse assunto eu vou eu estou engatinhando nele agora consegue voltar naquele slide que tá mais tá mais aquele mais técnico se eu não me engano é o 10 aí pessoal fiquem à vontade pra abrir o áudio e perguntar por favor tá a complexidade da da governança foi eduardo acho que perguntou né ela você só consegue ter uma governança efetiva quando você começa da maneira correta porque por exemplo lembra que eu comentei dos puxadinhos se você começa a ter muito puxadinho em jornadas parecidas em jornadas similares a sua governança ela não é efetiva então eu vou dar um exemplo básico aqui eu coloquei um app que tem vários serviços o app ele tem marcação de consulta tem segunda via de boleto eu tenho carteirinha digital eu tenho imposto de renda atualização cadastral beleza qual que é a data de entrar o app eu dei a data no final de junho por exemplo aí você aí o a sua gestão chega e fala ó não dá pra ser final de junho tem que ser dia 10 de junho ah então beleza só que daí o que a gente faz a parte de de boleto a gente não passa pelo gateway a gente faz direto no banco vai funcionar vai funcionar a hora que você começar a ter uma gestão porque que eu pedi pra trazer aqui tá previsto ali ó que é um é um é um módulo que tem dentro do gateway até vou puxar um saco um pouco agora pra você incide aqui a parte de do de o módulo de governança e acredito que todos os os gateways né de API deve precisam ter isso senão perde um pouco do sentido de você ter essa estrutura tão robusta se essas coisas não estiverem bem orquestradas e bem construídas a governança que já é difícil como você citou Eduardo ela vai passar a ser impossível porque você não vai saber onde que tem gargalo de de consumo de APIs você não vai ver onde que tem risco de derrubar banco que aconteceu já em outros lugares que eu trabalhei que não tinha uma arquitetura eu trabalhei num lugar pra você ter uma ideia dando um exemplo que mexeram no app da operação caiu banco do hospital sabe absurdo absurdo e ela essa governança é pra pra gente ser pra TI começar a ser proativo nas jornadas nas jornadas digitais então você vai conseguir identificar onde que é falar gente eu vou ter que derrubar o serviço ficar 10 minutos fora do ar então você manda uma mensagem pro marketing então assim a governança das APIs ela é bem complexa se você não for o pulso firme pra começar da maneira correta ela não vai ser efetiva não vai ser efetiva e a governança ela vai trazer uma visibilidade pro negócio muito boa então acho que não sei se eu respondi mas é a ideia que eu queria eu queria colocar aí alguém tem alguma pergunta aí? fiquem à vontade pessoal só abri o áudio aí por favor se quiserem fazer alguma pergunta Marcelo Meirelles é do Meirelles mesmo que eu ia falar Meirelles Meirelles é pai fresco espero que esteja tudo correndo bem na casa dele tá tudo bem sim tô até com ele aqui trouxe até ele pra discutir que legal parabéns Meirelles obrigado cara é que o sistema híbrido e digital mais legados tá quando eu comentei da alta gestão estar com o discurso integrado alta gestão tem que ser de todo mundo no caso do nosso modelo de negócio tem que ser da holding e tem que ser com as gestões regionais porque senão não funciona também e a autonomia ela deve ser de quem participou do planejamento só que todo mundo tem que comprar a ideia que eu acho que é um pouco disso que você queria que eu comentasse pelo menos eu tô supondo se não for você pode me corrigir tá Meirelles hoje eu tenho uma estrutura de TI nacional que eu tenho nós tínhamos vários gerentes eu tinha um gerente no hospital quando você tinha mais do hospital você tinha mais do que um gerente no hospital eu tinha duas operadoras no caso do Piauí eu tinha um gerente para cada operadora eu tinha então assim a gente tinha muita gestão a primeira o primeiro passo foi o que? enxugar enxugar o modelo o modelo da gestão de TI então hoje eu tenho um gestor no Espírito Santo eu tenho um gestor no Paraná e eu tenho um gestor no Piauí ou sim você tá falando que pra funcionar esse modelo você tem que mandar os outros embora? não não necessariamente eu acho que nós aproveitamos a situação pra avaliar as pessoas né e colocamos as pessoas nos devidos lugares então muitos desses gestores que estavam nessas cadeiras eles assumiram outros postos tem gestor que foi pra área de cadastro tem gestor que foi pra área de informação de BI que era uma área que não existia então o gestor de cada operação ele tem que estar alinhado e daí quem que dita essas diretrizes ele tem que conversar e que todos comprem a mesma ideia porque senão você pode ser boicotado e isso acontece se todo mundo não abraça a mesma ideia você vai ser boicotado por que que aconteceu aqui? o pessoal a parte de infraestrutura não tava bem balanceado e até você descobrir né demora muito então primeira coisa quando eu falo gestão nesse meu modelo de negócio tem que ser toda gestão e que você tenha uma gestão única dentro daquela regional tem me ajudado muito isso é a primeira coisa na parte do do diligence não existia no início Merelles então nós corremos muito pra ajustar esse modelo agora ele faz parte é legal eu até participei eu sugeri que tem um questionário ele faz parte da avaliação porém no modelo que nós montamos a gente consegue deixar a empresa complexa de uma maneira muito mais rápida então mesmo que ela não tenha complexa a não ser que tenha vou dar um exemplo aqui tá com licença de Oracle totalmente descoberta etc nesses casos aí é questão de negociação de preço mas a arquitetura eu tô muito tranquilo que a gente vai conseguir encaixar dentro do mesmo modelo só que é claro que incluindo isso daí dentro do dentro do do diligence que você comentou que eu achei bem legal o Luiz Lopes está perguntando aqui Sinter como você lida com a governança da gestão de mudanças e releases de versões com várias coisas acontecendo em paralelo aí na Atena imagino que muitas alterações podem afetar projetos em andamento ou recém implantados isso aí foi um problema que eu já tive tá e agora nós estamos nos movendo pra isso eu comentei de estrutura de pessoas e de estrutura de organização isso ele tem sido muito tem sido muito delicado numa gestão interna minha vou dar um exemplo que eu acho que traduz muito isso que você tá falando hoje eu tenho um RP único pra operar pra todas as operadoras que é um RP que é o Solos que eu até citei ali como exemplo acho que não tem problema eu falar aqui só que cada Solos eu tinha uma versão diferente e pra você ter uma ideia as versões diferentes elas eram muito diferentes elas eram muito diferentes a ponto de em um em um lugar eu tinha um beneficiário que era você tinha a chave única que era apenas o número da carteirinha e as outras era CPF isso eu tratava com micro serviço tratava pra gente subir a operação então agora eu tenho um gerente de governança que cuida muito dessa parte da gestão das operações juntamente com os gestores das regionais então eu tenho uma estrutura matricial quem cuida de legado quem cuida de legado e quem cuida de projetos digital e quem cuida das operações regionais então isso eu consigo fazer um cross em termos de pessoas em termos técnicos eu tenho gestão de código de hotfix buckfix gerenciamento de branch eu tenho gestão de processo de SCM pra isso eu tenho equipe interna não eu tenho uma equipe eu tenho um parceiro inclusive é um parceiro da da Sensilia que faz essa parte de gestão das APIs comigo então tudo que eu vou entrar entra dentro dessa mesma squad que eu tenho gestão de governança que eu tenho gestão de projetos de integração que eu tenho DevOps que é outra coisa que nós passamos lá porque eu acho que é bastante assuntos que a gente tem lá a parte de Red Hat que eu tenho uma eu montei um ambiente de alta disponibilidade que a gente consegue crescer e reduzir muito rápido e eu não estou usando uma Amazon ela é réplica entre aspas de uma Amazon mas eu montei num parceiro estratégico regional então eu consigo fazer essa gestão numa equipe única que daí é uma coisa que até eu tenho que falar aqui o investimento inicial ele é alto tanto de ferramenta quanto de equipe hoje eu uso um parceiro da Sensidia um parceiro homologado pela Sensidia que é a Next Digital a Sensidia também eu já trabalhei com a Sensidia em outro quando eu estava na outra operadora de saúde mas você tem que ter um parceiro que tem essa capacidade de fazer essa gestão de brands de bug fix e que esteja muito próximo tanto a necessidade do negócio quanto aonde a gente quer chegar quanto a infraestrutura no penúltimo slide eu até falei um pouco de como que está essa minha estrutura então assim eu tenho as gestões regionais que cuida dos legados com uma governança em cima de features e gestão de código de versão eu tenho um squad que cuida para mim tanto da parte de DevOps que eu acho que uma estrutura assim um head hat sem DevOps também não vai funcionar então é um investimento alto no início no início é investimento alto mas eu acho que você tem um vai disso em um ano com certeza se você tiver uma estrutura bem desenhada legal vamos só para mais uma aqui se vocês puderem subir a enquete aí por favor que nós fizemos só para apresentar o resultado para todos não sei se já está apresentando a gente perguntou o que que mais atrapalha é a criação de soluções de negócios de tais na sua empresa visão e cultura e venda da ideia internamente tiveram empatados aí em primeiro lugar parceiros certos em segundo alinhamento entre TI e negócios com 13% comprometimento da liderança e metodologia e treinamento então eu vou fazer mais uma pergunta e vou fazer a do Meirelles aqui primeiro é como que você tem visto ou encontrado aí na sua jornada o nível de maturidade da transformação digital e uso de APIs no due diligence daquelas empresas que você citou aí que vocês investiram ou pretendem investir e adquirir e aí depois você responde a do Meirelles por favor o nível de maturidade é nível de maturidade de operação e do modelo de negócio e não das pessoas eu não queria que isso fosse confundido ele é muito baixo ele é muito baixo porque a maioria dessas operações trabalham com RPs gigantescos caixas pretas com client server e a regulação e a gestão ela é muito pesada em você manter esse modelo de negócio com redução de custo com sinistralidade então a operação acaba engolindo a capacidade de transformação digital então se você avaliar o nível de maturidade ele é muito baixo muito baixo mesmo mas dado esses esses argumentos que eu coloquei aqui mas o que a gente tem trabalhado em conjunto agora tem sido monstruoso o quanto a capacidade adaptativa dessas pessoas querer o novo porque eu acho que também você tem que ir lá mexer lá porque o cara não está conseguindo mexer no cabo porque ele não está conseguindo ver não você tem que ir lá porque a pessoa não está conseguindo imprimir o prontuário do médico para ele levar lá para outra aí o quanto as médicas o prontuário eletrônico ele navega no sistema para o sistema a pessoa quer trabalhar numa construção de uma API para você mandar o prontuário eletrônico de um sistema para um app do médico ou ela quer trabalhar para trocar o cabo da impressora para outra pessoa e pegar o papel e levar para o quanto as médicas a vontade de ter essa transformação é muito grande então a maturidade é baixa mas eu acho que está sendo extremamente eu acho legal isso que você acabou de falar que você através das ações você começa a mexer até na cultura ou seja cara vamos mudar o foco vamos fazer um negócio mais novo mais interessante sensacional e o Mereze pergunta aqui no cenário que você apresentou do dígito a personalização da experiência para cada usuário fica mais fácil vocês estão pensando em replicar essa experiência para o mundo offline o que você quer dizer com o mundo offline Mereles só para não errar a pergunta Mereles você quer definir o áudio e responder eu estou falando aqui mas eu estou falando com o microfone do mundo eu falo com personalização com o mundo offline você explicou toda essa parte do marketplace e tudo que é uma jornada online mas você também é operador de hospital ou operador de saúde tradicional como que você também vai trazer essa experiência para esses usuários vamos dizer assim do modelo tradicional da saúde quando você fala lá no marketplace do bem estar já tem um pouco de offline que eu até me senti vi bem assim de em pé de o cara gerar a consulta validar por SMS apresentar lá na secretária do médico e fazer o pagamento lá já é uma perninha no offline mas enfim segue aí por favor concordo é isso mesmo Mireles tem a personalização da experiência ela vai ser um pouco mais limitada para o mundo de plano de saúde só que você pode fazer com que a pessoa acredite que a experiência dela está personalizada mudando a cor mudando o fundo mudando o botão você usando um emoji ao invés de usar um escrito isso aí você consegue fazer você consegue fazer rápido agora mudar a jornada tem alguns passos muito travados ainda no plano de saúde que talvez a gente não consiga alterar tanto o que é um pouco diferente do Dr. Pez agora nessa nessa fase que a gente consegue trabalhar um pouco mais valores você consegue incluir um produto a mais brincando um pouco mais com a caracterização dele se é um esportista então assim tudo que for possível traremos para o offline temos temos algumas limitações por causa do que eu contei mas a ideia é essa só que eu acho que é o último ponto da cadeia tá Cintia deixa eu fazer uma pergunta pegando esse gancho eu sou um cara que tem o Fitbit para o sono Garmin para a minha corrida para a minha bike pegando essa questão de personalização coisas desse tipo de conectar wearables dentro desse marketplace vocês estão enxergando essas coisas todas aí estamos conversamos disso nós fizemos até antes de nós fizemos uma sessão de design thinking bastante para antes de começar o Dr. Pes eu achei que ficou bem legal o CEO do Atena participou vários diretores foi bem intenso e o Airbow é um assunto que sempre vem à cabeça e queremos muito só que eu acho que nós temos um passo antes a seguir então assim sendo bem bem direto eu acho que eu não consigo colocar um um smartwatch esse ano eu acho que não consigo colocar por quê? porque tem outras coisas que eu acho que vai trazer muito mais percepção porque uma coisa que eu não falei aí teve uma pessoa até que perguntou sobre cultura aí eu vou pegar esse gancho aqui agora não lembro o nome dela desculpa tem a cultura interna e tem a cultura dos clientes dos beneficiários nós trabalhamos com classe D e E C D e E aí aí já tinha a pergunta pô mas nós vamos colocar muita jornada digital do celular a pessoa será que ela tem um celular? sim hoje uma pessoa nessas classes ela tem um smartphone isso você vai conseguir e pra ela vai ser muito mais legal ela falar no WhatsApp do que ela ter uma experiência num relógio vai ser muito mais legal ela chegar num lugar que tem um totem com reconhecimento facial do que ela ainda tem um então se você for fazer uma análise de SWOT eu acho que o Herbal para o público que a gente atende hoje ficaria para a segunda etapa para o Dr. Pass nós estamos de peito aberto para encarar e inovar muito rápido até nessa questão que sai esse ano então Adilson bem a gente precisa encerrar aqui estouramos demais o tempo tem um um conteúdo aí tem um link pessoal para o Forms vocês por favor se puderem acessar aí e responder a pesquisa por favor depois a gente manda mais outras informações por e-mail o Edgar também fez mais uma mais uma pergunta que eu acho que eu entendi errado lá em cima então o Sintler você quer responder para ele sobre o Loink Sim porque só complementando a pergunta porque quando vocês colocaram o slide de estratégia da integração Athena tem lá parece ter um barramento Athena Back Office Application System of Records porque assim a grande dificuldade que nós temos hoje no grupo SABE com integrações são os nomes dos procedimentos vamos supor um hemograma no meu no meu ambiente ele tem um ID e no meu no parceiro meu no hospital ele tem um ID diferente então eu trabalho muito com tabela de depara né então o Loink é justamente uma nomenclatura mundial né a terminologia mais usada no mundo para observações a troca de informações de interoperabilidade de informações de saúde então assim por isso que eu estou perguntando se você prevê o Loink porque vai ser um grande facilitador né tá eu concordo tabelas depara a gente trata isso bem facilmente no Gator até por questões de padronizar um exemplo que a gente tem no varejo por exemplo são os SKUs que são esses códigos universais também e a gente já trata algumas coisas desse tipo nessa mesma linha aí já desde os inícios do nosso projeto mas ou sim tem desculpa fala aí não inclusive desculpa tá Edgar é que foi passando as perguntas eu li errado e eu te induzi ao erro é onde que a gente a gente emendou Edgar nós fizemos um projeto do CSC CSC Beco Office que nós integramos hoje TASI MV com todos os planos de saúde com Proteus e lá atrás começou uma discussão sobre o LOINC da gente fazer nessa camada de abstração essa consulta tem o objetivo nós não implantamos tá porque tinha muita coisa acontecendo o que assim pra você ter uma ideia nós temos um uma equipe nacional de planejamento estratégico da Atena nela tem três médicos e daí a gente começou a falar muito sobre o que a gente ia padronizar e daí eles optaram pra você ter uma ideia já na questão de priorização de sprints etc que a gente fizesse eu sei que não tem nada a ver protocolos médicos então hoje um urologista não pode pedir um exame de coração antes era muito aberto ia muita coisa pra auditoria médica então assim nós padronizamos algumas outras jornadas que acreditávamos que o ROE viria muito rápido dado o modelo que era a operação hoje então assim não temos já entrou numa seara de discussão provavelmente isso entre o ano que vem mas nós estamos bem ainda no início dessas discussões tá Edgar mas daí depois se quiser que eu te mando o que nós conversamos interno pra ver se faz sentido o que a gente tinha desenhado eu posso te mandar isso sem problema algum legal é porque nós fazemos parte da Abramed e em uma das reuniões da Abramed a gente quer justamente entrar em contato com a NS pra que isso seja estartado o quanto antes que isso vai ser um ganho para todos da área de saúde nossa definitivamente aprovando essa estandartização da nomenclatura seria um ganho pra todos mas obrigado é porque nós fizemos esse depara tudo no no gate não estava nada padronizado temos legados diferentes tivemos que fazer o depara tudo nós ficamos dois meses tentando depara projeto de quatro meses dois meses só que também está feito agora para todo mundo maravilha sensacional é puxa assim bem legal aqui o papo o pessoal ficou aí bem forte até o final agradeço muito a participação de todos é uma pena a gente ter que terminar aí eu acho que a gente podia marcar uma cerveja virtual e aí o papo vai embora aí não tem problema na hora que canal der o que for vamos pensar a respeito aí eu vou falar com o pessoal do marketing aí mas infelizmente estouramos aí 23 minutos agradeço demais a todos aí por terem ficado aí participado até o final muito obrigado por favor respondam o nosso formulário do que vocês acharam para nós podermos melhorar aí para as próximas e aí a gente manda o conteúdo outras coisas para vocês e estamos à disposição tá o meu contato a gente posso até o Sinter colocou o dele aqui eu deixo o meu e-mail aqui também por favor fiquem à vontade para contactar e a gente poder falar mais aí sobre esse papo em outras situações beleza obrigado a todos aí mais uma vez e foi um prazer aí estar com vocês aí nessa manhã valeu viu obrigado Sinter obrigado mesmo aí cara pela compartilhar a experiência conosco tudo de bom valeu obrigado vocês valeu obrigado a todos tchau